Vem, bom senhor, pode vir. Hoje eu libero o cidadínico. Cita falou comigo umas 20 vezes, mas você não vai liberar. Vem, vem. Ah, pronto aí, ó. Vem, pode vir. Kelvin, hoje, Kelvin e Pablo. Vem os dois. Vem, vem. Não, vem os dois bonitinho aqui. Vem, 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 vem. O que você tem pra falar? Vou falar pro Kelvin. Não, só elogiar ele por... Teve um momento aí no começo do ano que ele não tava jogando. E trabalhou, se dedicou, continuou humilde, se dedicando, trabalhando outra vez. Vou falar isso, porque é verdade. E acredito que quando você faz as coisas, assim, corretas, você é uma pessoa resiliente, as coisas tendem a dar certo. E tá dando pra ele. Fez um grande jogo contra o Curitiba. Na verdade, já vem fazendo grandes jogos. Deu duas assistências no jogo de hoje, enfim. É um menino que merece muito, porque é batalhador, trabalhador e é humilde. O suficiente pra entender todos os momentos da sua vida. Tem uma grande carreira pela frente. O que você tem pra falar pro Pablo aí, Kelvin? Ah, somente agradecer por todo o apoio que eles vêm me dando, que eles vinham me dando também. Como ele falou, passei um momento sem jogar, mas sempre trabalhando, sempre com humildade, com respeito a todos. E agora eu tô colhendo os frutos aí. E como é que tá tendo essa sequência? Eu lembro que conversei contigo lá em Caxias. Você já tava jogando, mas assistência, gol não tinha rolado. Agora rolaram. E tá sendo direto com gol, até que decidiu o Atletiba. Essa sequência significa o que pra você? Ah, cara, acredito que quando a gente vem de cinco, seis jogos seguidos, assim, a gente vai ganhando mais confiança, vai ganhando, o time vai ganhando mais consistência. Todo mundo vai se encaixando, vai se conhecendo melhor. Então, todo mundo tá jogando bem. Quem tá entrando também tá dando resultado. Então, todo mundo tá focado, todo mundo tá entrando pra ajudar a equipe de qualquer maneira. Eu ouvi, quando você vê essa imagem aqui, ó. O que que passa na cabeça? A imagem do garçom. É pra iragem dos caras aí, né, mano? Não é possível. Não, vai, vai, coloca na mão dele pra segurar, pra gente fazer uma... Vai, segura, segura. Olha, 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 olha. Os caras não podem postar uma foto dessa. Aê, é o Kelvin garçom. Você se sente garçom, Kelvin? Não, acredito que o trabalho tá sendo bem feito. Não vinha dando assistência, né? Até me cobraram isso. Mas hoje fui feliz com duas e é isso aí, vamos pra frente. Show, valeu. Show, valeu. Show, 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 show.